Banda Dejapu, a batida envolvente Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira, te dei o meu amor Por um desligue, não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô carente, me perdoa o meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem